Microcontroladores Rotec, programação em si Programação em si E a placa de demonstração que a gente tem para vender Com essa placa você usa Rotec, você usa PIC, você usa Rennes, qualquer microcontrolador, até Arduino Ela tem entrada para os LEDs, ela tem saída dos botões e as saídas para AD Esse AD é um NDR, um NTC e um potenciômetro Além de entrada também para o alto-falante O que é o NDR, um NTC e 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 um NTC.